Termina com isso ou isso? Isso com c ou isso com dois s? Às vezes, você fica em dúvida se a palavra se escreve com isso com dois s ou isso com c no final? Como a pronúncia é a mesma, precisamos conhecer as regras. Palavras que terminam com isso, com dois s, são verbos. Exemplos. Já palavras que terminam com isso, com c, são substantivos. Exemplos. Vamos ver algumas frases com essas terminações? Talvez ela saísse de bicicleta. O saísse é do verbo sair. Queria que ele pedisse desculpas. Pedisse, também com dois s, do verbo pedir. Que gulodice, menina! Gulodice com c, porque é um substantivo. Pare com essa chatice. Chatice com c, porque é um substantivo. E aí, compreendeu a diferença? Com dois s, se for verbo. Com c, se for substantivo. Por hoje é só. Obrigada por assistir.